Seja muito bem-vindo ao Igreja Naspo em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Fique atento que a partir da próxima semana, a divisão entre primeiro e segundo culto dá uma pausa, isso mesmo. No período de férias, será feito apenas um culto nas manhãs de sábado, iniciando às 8h30, depois seguido normalmente pelas escolas sabatinas. Te espero aqui. Todos os sábados após o culto, acontece a classe bíblica Novo Caminho. Na sala de reuniões, anexa o hall da igreja. Essa classe é especialmente preparada para recém-batizados, pessoas que estão começando o estudo da Bíblia e convidados. Não deixe de participar. Ela com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. E neste sábado, teremos uma linda cerimônia de investidura dos nossos pequeninos. Às 16h, nos encontramos aqui na igreja para incentivar os nossos aventureiros a continuarem nessa caminhada tão especial que eles estão trilhando. Eu conto com você, hein? Pais, fiquem atentos. Este sábado é a última oportunidade de inscrever o seu filho para a Escola Cristã de Férias. Se ele ou ela tem de 4 a 12 anos, não pode perder essa super aventura na vida selvagem. Corre que ainda dá tempo. As inscrições acontecerão no horário da Escola Sabatina, logo ali no prédio infantil. Eu tenho certeza que você já sabe o que vai acontecer no sábado que vem. Mas, por via das dúvidas, eu vou estar te lembrando. No próximo sábado, tem piquenique em família. E dessa vez, o tema é férias. Não tem como dar errado. O resto você já lembra. Uma roupinha confortável, comidinhas gostosas e família reunida. Eu te espero lá. Que tal complementar o seu estudo da lição com conteúdo de qualidade? Todos os sábados, às 20 horas, você pode conferir no nosso canal no YouTube um estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina com o pastor Júlio Ribeiro e com dadas. Agora, iniciamos um novo ciclo com a lição Provados pelo Fogo. Não deixe de acompanhar essa série tão especial. E pra você que quer assistir uma meditação rápida durante aquela pausinha na rotina, olha que legal um novo quadro no canal do YouTube do Unasp. Sabadou é justamente o que você está procurando. Meditações de 2 a 5 minutos, preparadas por estudantes aqui do campus para te abençoar. Todos os sábados, às 13 horas, tem uma meditação nova. Não deixe de assistir, porque vale muito a pena. A nossa família de adoradores não está só aqui no presencial. Muitos dos nossos irmãos nos acompanham através das plataformas digitais. E principalmente pelo YouTube. Lá estamos prestes a marcar o número de 200 mil inscritos. Se você ainda não acompanha os nossos conteúdos ou não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ajude esse conteúdo a ir ainda mais longe e alcançar mais pessoas. Muitas são as formas de pregar o Evangelho. E essa é uma delas. Essas foram as notícias deste fim de semana. Te vejo em breve. Até o próximo Igreja Nasca em Destaque. Tchau, tchau.